Teve operação da Polícia Federal hoje aqui em Londrina. A PF está investigando fraude no recebimento de precatórios, que são dívidas devidas pelo poder público. O Rafael Sanches está junto comigo, vai trazer mais informações. Rafa, boa noite pra você. Foram mandados de busca e apreensão. Conta pra gente. Oi, Bogar. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que está com a gente, acompanhando o Cidade Alerta. É isso. Aqui em Londrina, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, né, pela Polícia Federal e também foi cumprido um mandado lá em São Paulo. Essa investigação vem de 2021, como se disse, uma organização criminosa que é suspeita de estelionato, de pagamento indevido de precatórios jurídicos. A investigação começou lá em Porto Alegre, eles teriam desviado 2 milhões de reais e aí se estendeu, né, de acordo com as investigações, essa organização tem braços aqui no Paraná e também lá em São Paulo. O dinheiro desviado era levado aí pra uma empresa fictícia lá do estado de São Paulo. O pessoal não perde tempo mesmo, quer ganhar vantagem de todo jeito, viu, Buga? Tá certo, Rafa. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco eu volto com você. O Rafael está direto da nossa redação, sempre muito bem informado. Vai girando o plantão junto com a gente no nosso Cidade Alerta.